Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar como está o meu inglês. Bom gente, essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante nas minhas redes sociais, principalmente no Snapchat. Já recebi algumas perguntas no meu Instagram também. Gabi, você já está aí nos Estados Unidos há 6 mesinhos, como é que está o seu inglês? Você já aprendeu? Onde você estudou? Como que está? Então gente, primeiro eu quero falar um pouco como que eu cheguei aqui, como que meu inglês chegou aqui. Primeiro de tudo, no Brasil eu já tinha feito mais ou menos uns 3 anos de cursinho de inglês em escolas diferentes, mas se juntar tudo deve dar uns 3 anos. A minha mãe é professora de inglês, eu tenho uma tia muito próxima que é professora de inglês também. E o meu esposo é professor de inglês, eu acho que vocês já viram alguns vídeos dele até na internet também. Eu sempre tive pessoas que eram próximas de mim e que falavam inglês, mas gente, eu coloquei uma trava na minha cabeça. Essa trava me dizia que eu não dava conta de falar inglês. E eu sempre falei que eu não gostava de inglês e isso foi criando um bloqueio. Eu não conseguia aprender. Eu já estudei, sem contar os anos que a gente estuda na escola, né? Que todos esses anos, até o final do ensino médio, a gente estuda inglês na escola. Mas, nesse período todinho, eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia entender a língua e eu não conseguia quebrar esse trava que eu tinha. Eu tinha um bloqueio mesmo pra aprender o idioma. Quando a gente veio pra cá, na hora, assim, eu pensei, caramba, como que eu vou me comunicar? Porque eu não sei falar nada. Eu cheguei aqui, gente, sabendo falar só, Oi, tudo bem? Como você tá? Meu nome é Gabriela. E qual o seu nome? Tipo, eu não conseguia desenvolver nada além disso. Assim, bom dia, boa tarde, sabe? Assim, pouquíssimas coisas mesmo. Muito, muito, muito básico. Quando eu cheguei aqui, eu pensei o seguinte, cara, vai ser difícil eu me comunicar, né? Porque, Estados Unidos, né? E tal. E, ao mesmo tempo, gente, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu só aprenderia inglês se eu fosse pra fora do país. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E isso é algo que eu vou falar no próximo vídeo, que eu tô pensando em gravar. Porque isso é algo muito sério. E que não é, gente. Você pode sim aprender inglês no Brasil. Inclusive, o Marcelo, meu esposo, é prova disso. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Eu achava que eu ia chegar aqui e só quando eu chegasse aqui, eu ia falar inglês. Eu ia aprender. E também, todo brasileiro tem aquela ideia de que quando você estiver nos Estados Unidos, você vai aprender em três meses. Em seis meses. E, gente, não é bem assim também. Então, quando eu cheguei aqui, primeiro, eu me espantei porque tem muito imigrante aqui. Tem muito brasileiro, tem muito hispano. De outros imigrantes, de outros lugares também. Mas brasileiro e hispano tem muito. Muito mesmo. Então, se você quiser vir pros Estados Unidos e falar só português, dependendo do local que você vai, claro. Porque tem cidades que é, assim, extremamente americanas mesmo. Mas no meu caso, que tô em Boston, gente, Boston é tanto brasileiro. Tanto brasileiro que vocês não têm noção. Todo restaurante que você vai, toda loja que você vai, todo lugar que você vai, tem alguém que fala português. E isso é muito impressionante. Porque se você não quiser falar inglês, você consegue se virar. Eu tive que me forçar a aprender inglês. Se eu não me forçasse, eu ia ficar só falando em português. E eu não ia aprender. Então, quando eu tava com quase dois meses aqui nos Estados Unidos, eu tava andando de ônibus e eu parei numa parada e tava esperando o próximo ônibus passar. E, tipo assim, ele tava demorando, demorando. E aí eu lembro que lá naquela parada eu tava sozinha e o ônibus atrasado e eu comecei a falar com Deus, sabe? Tipo, eu fiquei pensando assim, ó, tira esse bloqueio da minha vida. Tira esse bloqueio da minha cabeça de que eu não posso, de que eu não consigo. Porque eu já estudei um pouco e eu tenho capacidade pra tantas outras coisas, eu tenho inteligência pra tantas outras coisas. Por que que eu não aprenderia esse idioma? Então eu comecei a orar a Deus ali no meio da parada de ônibus. Assim, em silêncio, né? E aí eu parei assim e falei, gente, eu vou começar a falar. Eu sou inteligente. Assim, claro, eu não sei falar ainda, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não sei falar e tal, mas aquele bloqueio quebrou ali naquele dia. Porque naquele dia na parada, enquanto o ônibus tava atrasado, eu comecei a falar, gente, eu tenho capacidade, eu consigo e eu vou fazer de tudo e eu vou conseguir. E nisso eu tava indo pra uma loja. E nessa loja, tipo, livraria, eu já tava indo lá justamente pra comprar um livro de inglês. E aí eu fui lá, comprei esse livro e eu fiquei o caminho todinho de casa pensando, tentando formar frases na minha cabeça. E eu comecei a tentar falar com Deus em inglês. porque no meu pensamento, assim, eu tava falando com Deus em pensamento, mas Deus não ia me julgar, né? Tipo, se eu falar errado, ele sabe o que eu tô querendo dizer. Então, eu comecei, tipo, tentar orar em inglês, assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a formar pequenas frasezinhas com as palavras que eu já conhecia. Claro que eu não tinha muito vocabulário, mas as palavras que eu conhecia, eu ia tentando formar frases pra falar com Deus. E eu comecei a me forçar a estar em situações que eu tinha que me virar. Então, nesse período, eu conversei com bastante gente. Graças a Deus, a gente foi pra uma igreja que ela é metade americana e metade brasileira. Então, lá tem americanos. Dá pra gente treinar um pouco ali. Tem o culto em inglês também. Então, dá pra gente assistir o culto. Então, eu fui me colocando em várias situações. Hoje, como está o meu inglês? Hoje. Não tá fluente. fluente. Não tá, assim, 100%, eu não consigo, assim, me desenvolver numa conversa, sabe, longa. Mas, eu consigo ouvir melhor. Porque outro detalhe é que, quando eu cheguei aqui, gente, quando eu conversava com um americano ou assistia alguma coisa na televisão, parecia que as pessoas estavam latindo. Literalmente latindo. Tipo, vou, 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 vou. Eu falava, gente do céu. Aí, eu perguntava pro Marcelo, você tá entendendo o que é que essa pessoa tá falando? E ele, tô. Eu falei, gente, mas parece que ela tá repetindo a mesma palavra. Vou, 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 vou. Aí, eu, caramba, aí, ficava pensando, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, hoje, eu já consigo, o meu ouvido já tá bem mais aberto. Então, muita coisa que as pessoas falam, eu já consigo entender, mas eu não consigo responder. Entendeu? Então, eu tô nessa fase de que eu ainda travo um pouco pra responder. Às vezes, eu respondo só yes, no, ou alguma palavrinha ali que eu sei, aí a pessoa me entende. Mas, tipo assim, às vezes eu falo algumas palavras, é a pessoa capita o que eu quero dizer e a pessoa completa a palavra pra mim. Então, eu, yes, yes, tal. Mas, assim, o trava, o bloqueio, quebrou, graças a Deus. E eu já tô tendo, assim, mais a liberdade de conversar com outras pessoas sozinha, de me desenvolver numa conversa sozinha, de me virar. É, porque eu tô ouvindo melhor, eu tô conseguindo, assim, discernir as palavras. Eu sei que, assim, quando eu tô ouvindo rádio aqui, às vezes as pessoas estão falando, conversando, ou as próprias músicas em inglês, eu já consigo discernir algumas palavras. É, que antes, pra mim, era como se fosse a mesma coisa que a pessoa tava falando. Eu ficava, assim, chocada. Então, eu acho que eu tô, assim, igual uma criança mesmo, quando tá aprendendo a falar. Primeiro ouve, começa a assimilar o que as pessoas estão falando, começa a entender. Então, às vezes, você pergunta pra uma criança, ah, você quer água? Às vezes, ela não entendeu a frase inteira, mas ela entendeu água. Então, ela repete água, água. Então, acho que eu tô meio assim, sabe? Nessa fase, tipo, eu tô ouvindo melhor, mas não tô conseguindo conversar ainda. Mas eu acho que já tá um avanço muito bom pra seis meses. Eu não tô estudando em escola nenhuma ainda. Tô estudando por conta própria. E tirando que eu tenho dificuldade, gente. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu tô tentando quebrar e vencer essa dificuldade. Então, eu tô me esforçando pra isso e a gente tá aplicando agora pra estudar agora de fato. Então, se Deus quiser, eu vou começar a estudar numa escola mesmo. E aí, eu tenho certeza que as coisas só tendem a melhorar. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar aqui um pouco. Me diga aí como é que tá o seu inglês, como que você tá treinando. E se você... Já vou avisando. Se você é daquelas que fala que só vai aprender quando você for fazer o intercâmbio, pode parar com isso, gente. Porque eu me arrependo muito de não ter me esforçado mais pra aprender o idioma no Brasil. Porque eu sei que eu poderia chegar aqui bem melhor do que eu cheguei. Então, esse processo tá sendo muito devagar porque eu não consegui treinar meu ouvido no Brasil. Eu não consegui... Eu não consegui fazer nada pra estudar inglês no Brasil. Não me esforçava em nada. Então, aqui tá sendo, assim, um desafio mesmo. Mas já tá bem melhor, graças a Deus. E eu quero gravar um próximo vídeo agora. Que vai ficar bem legal também com dicas de inglês. Então, acompanhe esse especial. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou de ver esse vídeo, clica em gostei pra mim pra me ajudar no crescimento do canal. A divulgar esse vídeo. E se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Certinho? Um super beijo e eu te vejo amanhã. Tchau!